Bom, esse vai ser um vídeo bem rápido de comentário e conteúdo falado. De modo geral iremos conversar sobre o novo evento que começa amanhã. Finalmente chegou a data de estreia do novo evento Iron Crown Collection. E nesse vídeo irei passar algumas informações para vocês sobre o mesmo e parte do conteúdo que estará presente nesse evento. Beleza pessoal? Sem enrolação, já vamos ganhar um pouco de tempo porque amanhã teremos muita coisa para fazer. Inclusive por volta das 13h30, 1h30 da tarde, eu estarei abrindo uma live stream para conferir com vocês todo o conteúdo do novo evento. Beleza? Na descrição tem um link que ao acessá-lo você pode ser direcionado diretamente para o evento que eu estarei fazendo aqui no YouTube amanhã. Mais uma vez lembrando que iniciaremos por volta da 1h30 da tarde, então todos são muito bem-vindos. Mas vamos lá, que hora que começa o evento? Alguns de vocês já devem estar se perguntando. De acordo com a PSN, o evento irá iniciar por volta das 14h30 do horário de Brasília. Claro que bem antes eu já estarei aguardando vocês ao vivo, como eu disse, mas oficialmente o horário que o evento irá iniciar será às 2h30 da tarde. O que nós podemos esperar do novo evento? Como eu já disse para vocês, o evento contará com bastante skins novas para as mais requisitadas lendas, como Pathfinder, Wraith, Lifeline, entre outros personagens. Além, é claro, da tão estreia do aguardado modo solo do Apex, que eu e 99% da comunidade do Apex estamos bastante ansiosos para conferirmos. Sobre as skins, nós temos já os possíveis nomes de algumas skins disponíveis. A grande maioria foram divulgadas, só ficou faltando o nome de uma skin que seria a da Bangalore e que é a mais feinha. Vamos lá, o Mirage contará com uma nova skin chamada Capitão Bamboozle, o que no mínimo deve ser bastante interessante, vale a pena conseguir. Acredito, quem gosta de jogar com o Mirage, que é o meu caso. A Lifeline encontrará com uma skin chamada Juiz, Júri e Executor. A skin da Wraith tem sido um dos maiores destaques, que seria a Protetora do Vazio. Eu trouxe para vocês em vídeo essa nova skin. Ela foi divulgada na sexta ou no sábado, não me recordo agora, acredito que foi na sexta-feira à tarde. Também teremos uma skin nova do Pathfinder chamada Máquina de Guerra, a War Machine. E por fim, uma skin do Bloodhound chamada de Centurião. Essa skin foi vazada como Caged Rage ou Fúria enjaulado, alguma coisa assim do gênero, ou traduzido bem de forma rápida. Inclusive, ela também foi vazada há alguns dias atrás sobre a arte. Então, o conceito, a arte conceitual dessa skin, que estava relacionada também ao Bloodhound, foi vazado. E aí tinha esse nome de Caged Rage, mas a gente teve a confirmação que não seria este nome, e sim o nome de Centurião. Às vezes pode até ter sido o nome de Caged Rage, Fúria enjaulada ou Raiva enjaulada, mas de última hora eles devem ter mudado alguma coisa assim do gênero. Nós também tivemos o anúncio de uma skin da Bangalora, que possivelmente será épica ou rara, no máximo épica. Ela é bem simplesinha, mas infelizmente o nome dessa skin não foi divulgada ainda. E ela, como eu disse, é bem simplesinha, bem feinha. Sobre as skins serem pagas ou gratuitas. Galera, infelizmente ainda é muito cedo para afirmar se será tudo pago ou se será free. Essas skins serão free. Eu apostaria que pelo menos umas três skins serão desbloqueáveis por meio de desafios a serem completados por tempo limitado, e o restante estarão disponíveis para compra na loja. Mas como eu disse, é apenas um palpite meu. Não leve tão a sério ou como fundamento de crédito. Uma outra especulação dos players que está acontecendo é que se espera a chegada do Crypto, como uma nova lenda ou segunda lenda a compor parte da Season 2 do Apex. Sobre essa especulação, cada dia eu fico mais desconfiado que o Crypto não irá chegar para a Season 2, pessoal. Eu sei que já falei várias vezes dele estar presente na Season 2, a gente teve um motivo de sobra para acreditar nisso. Também estou ciente dos vazamentos que saíram sobre ele. O problema é que mesmo com esses vazamentos que saíram, ainda seria muito pouco para uma lenda que supostamente estaria dias de ser lançado. No nosso atual momento, horas de ser lançado. Eu gostaria muito de ver ele integrando parte dos novos conteúdos da Season 2, inclusive isso ainda é uma possibilidade. Para quem está aqui desde o início da Season 2, deve se lembrar que eles deram vários teasers sobre o Crypto, inclusive no próprio trailer da Season 2, ele estava presente. Você consegue ver o Crypto de costas e ele programando, inclusive ele foi o responsável por ter derrubado o repulsor e trazido todos os leviatãs e a fauna para dentro do Desfiladeiro do Rei. Então, eu vejo sim como uma possibilidade, uma vez que ele estava presente lá no trailer da própria Season 2. O evento será gratuito? Sim, o evento será gratuito. Todos os desafios e novidades participativas do evento serão gratuitas para todos os players. Apenas os itens cosméticos, no caso os skins, podem não ser gratuitas. O que eu até duvido que o contrário aconteça. Eu duvido muito que todas as skins sejam free. Apesar do jogo também ser de graça, ainda estamos falando da Electronic Arts. Beleza? E por fim, eu quero falar um pouco a respeito da positividade e mais um avanço que a Respawn fará com esse evento. Vocês perceberam que aqui no canal eu tento trazer as notícias para vocês, tudo que é referente, a novidade, vazamento e rumor, mas também tento colocar um pouco de uma pegada mais técnica em cima do game. É a mesma coisa que eu fazia lá com o COD, quem acompanha os meus vídeos diz o COD, sabe a forma que eu trabalho, então não deve ser diferente. Eu gosto de fazer esse tipo de comentário em cima, tá? Vamos lá. Eu acredito que eles aprenderam com os erros da primeira Season, entregaram uma quantidade até que ok de conteúdo para nós na Season 2, e mesmo assim estão tentando ao máximo manter tanto o jogo quanto a Season 2 mais vivos do que nunca e também ouvir a comunidade. Eu ouvi diversas vezes o quão negativo era o modo solo para o time de desenvolvimento da Respawn. O quão contra eles eram contra o modo solo e mais uma vez a Respawn foi contra ela mesma, contra a filosofia da própria empresa, e eles bateram na tecla de ouvir a comunidade. Cara, se vocês soubessem o quão importante isso é para uma empresa ou o quão importante isso é para um produto, vamos dizer assim, vocês dariam muito mais valor. Não é porque um fanboy, até porque eu nunca fui fanboy da Electronic Arts nem da Respawn, mas a questão do jogo no momento. Então isso para mim é muito válido e um crédito enorme, a empresa ir contra os próprios fundamentos, os conceitos que eles têm, ir contra a própria filosofia que é entregar um jogo para ser jogado entre amigos, entre pessoas, você formar o seu squad. Eles bateram na tecla de falar assim, olha o jogo, não é para ser jogado solo e as lendas são assim, e o trabalho em equipe vale a pena, a comunidade falou, não, a gente quer o modo solo. Os caras foram lá e estão trazendo agora o modo solo. E eles deixaram bem claro que é um modo limitado, né, que pode não dar certo e pode ser removido, e vai ser removido dia 27, né, eles vão tirar no dia 27. Pode ser que com a estreia da Season 3 eles tragam de maneira definitiva o modo solo, se o modo for bem sucedido, se a galera realmente gostar, o que não for tão legal assim eles vão arrumar, mas eu acredito que o modo solo irá ser trazido sim para nós, tá? Isso em algum momento do jogo ou dentro da vida útil do Apex. E voltando um pouco ao assunto sobre o evento em questão, uma coisa que diferencia muito o evento atual do primeiro, né, da caça lendária que nós tivemos lá na Season 1, é que pela segunda vez teremos mais uma mudança significativa dentro do mapa, que a gente não teve lá no primeiro evento, né? Para quem acompanhou os meus últimos vídeos, pôde ver as novas instalações que serão montadas em algumas regiões do Desfiladeiro do Rei. E o quão isso teria a ver com o Octane, né, que inclusive ontem a Respawn soltou em seu perfil oficial do Twitter e em outras mídias deles, a conversa que o Octane teve com a Lifeline após ele ter recebido as pernas biônicas, né, para quem não lembra ou quem não sabe dessa informação, foi a Lifeline que conseguiu as pernas biônicas para o Octane, e o quão ela estaria preocupada com a recuperação dele e com o próprio Octane, né? Na conversa vocês irão ver que ele simplesmente não para, ele ainda está praticamente de repouso e já queria voltar a fazer as gracinhas e manobras dele, que foi uma dessas manobras que ele explodiu uma granada segurando ela e aí veio a perder as pernas. Tudo isso está em inglês, caso vocês queiram dar uma olhadinha nessa conversa é só dar uma passada lá no meu Twitter porque eu já coloquei lá também. Então, possivelmente, isso reforça mais ainda a probabilidade de termos parte importante do Octane presente para este novo evento, tá, jóia? Por hora, estas eram as informações e as coisas que eu gostaria de conversar com vocês sobre este novo evento, tá? Acho que consegui sanar todas as maiores dúvidas que o pessoal tinha sobre ele, lembrando que ele estará disponível até o dia 27 de agosto. Após isso, quem perdeu, perdeu, sem choro e sem drama. Beleza, pessoal? Então, a gente se vê nesta terça-feira, às 13h30, por volta das 1h30, 1h30 da tarde do horário de Brasília. Vou estar em live para conferir todo este evento com vocês. O evento não começa 1h30, o evento pela PSN vai começar por volta das 2h30. Vai demorar um pouquinho mais porque eles sempre demoram para trazer a atualização, né? Sai sempre primeiro no Xbox e no PC para depois sair no PS4. Foi assim com a Season 1, foi assim com a Season 2, não deve ser diferente com este novo evento também, tá bom? Lembrando que o evento vai ficar disponível até o dia 27 de agosto. Após isso, quem perdeu, perdeu, sem choro e sem drama. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo informativo. Muito obrigado por terem assistido, grande abraço, fiquem bem. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.